Bom, se você já tá querendo sair falando com o seu celular, se você chegar rapidinho aqui na Stafox, eles têm linhas disponíveis, tá certo? Isso mesmo. E a promoção em nove parcelas. Nove parcelas e guardas. Foi sucesso semana passada, então? Vamos repetir essa semana. Repetindo a dose, nove parcelas, o seu aparelho celular já com linha. Pessoal, não tem trabalho nenhum, é só trazer a documentação pra cá. Isso. SIC, RG... SIC, RG, os check-ins estão na hora do celular. Os check-ins, importante, né? Deixa eu mostrar pra você o preço. PT 550 aqui na Stafox com linha. Nove parcelas de quanto? Nove parcelas de R$196,00. Bom esse preço, viu? Pra quem não quer gastar muito, né? Isso pra começar, começa com PTzinha. O DPC 650, aí você vai pegando gosto pela coisa e já compra o DPC. Nove de quanto? R$210,00. Nove parcelas de R$210,00 estão bem com linha, viu, gente? Light 2, você quer um com Vibracol? Esse já tem. O preço na promoção? Nove parcelas iguais de R$226,00. Nove de R$226,00. E o mais sofisticado, o Elite, olha, pra você que tá querendo trocar o seu aparelho, uma boa opção. Esse já com linha, hein? Com linha. Esse kit completo da Motorola, carregador de carro, ele tem Vibracol, secretário de eletrônica interna, nove parcelas iguais de R$267,00. Nove de R$267,00, um ótimo preço. Agora, você que já tem a sua linha, tá querendo comprar um StarTac, o preço da StarTac está muito bom. Eles têm toda a linha StarTac. Eu vou dar o preço pra você dos R$6,00, tá? Esse primeiro aqui. StarTac, R$6,00 na promoção, sai por quanto? R$6,00, R$650,00 e a gente aceita o seu aparelho na troca. Isso é legal, olha o preço, gente, R$6,00, R$650,00. Então, é pra fazer sucesso, é pra arrebentar e fazer maior barulho aqui na Star Fox nessa semana. Segunda, sexta, das nove às dezenove, sábado até às quatorze horas, domingo não abre. Fica aqui na rua Martinico Prado, número 26, conjunto 45, no quarto andar e o telefone. 2, 2, 2, 7, 7, 8, 8. Símbolo tá aqui, ó. Star Fox, a loja da raposinha. Ou do raposão? Aproveite. Tchau, tchau.